Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, se liga nesse céu, nem dá de acreditar nisso, parece ser mentira galera Faz mais de uma semana que tá chovendo sem parar, e hoje, por incrível que pareça, abriu um solzinho Vamos ver se vai aguentar né galera, mas hoje eu tenho umas missões pra fazer na Toyota Eu tenho que fazer uma parte da placa, olha minha desculpe, onde é que tu tava meu? Aqui dentro? Ah é, sério, nem sabia que tu tava ali Olha quem voltou galera, vagabundo, faltou na aula ainda esse, deve apanhar né, ainda sai, olha Não precisa da tua mãe que tu saiu pra ir pra escola e veio pra cá né? Não Olha aí, tá de uniforme ainda, se tu fazer esse, te dou um achinelado nas orelhas Eu tava em casa e só tirei a camisa Ah tá, acho bom, não viesse fugido Você acha que não é sol, eu vou aguentar os mosquitos aqui? Mosquitos? E galera, o Miniscrito tava sumido, tu tava doente né Miniscrito? Ele tava com amigdalite galera, ficou o que? Uns 3 dias de cama né? E aí como tava só o chovendo, tu não podia vir né? Não podia sair de casa Na verdade, ontem à noite ele veio aqui galera, pegou a bike e veio né Miniscrito? É, só que não tava chovendo Só que não tava chovendo E veio hoje de manhã também Não E agora veio de novo E agora deu certo, agora ele conseguiu me achar galera E amanhã eu vou vir aqui não? Mas eu tenho uma, eu tenho um negócio pra te mostrar, tá Miniscrito? Vou te apresentar um negócio top, mas só deixa eu falar aqui o que eu tenho que fazer aqui na Toyota Antes disso tudo galera, antes do vídeo né, que eu planejei Eu tenho que fazer algumas coisinhas na Toyota A placa dela galera, não vou mostrar tudo, mas já saiu no vídeo também A placa dela quebrou, se liga E a Toyota ainda tá com a placa velha Então não tem mais essa placa pra vender Se for trocar a placa já vai ter que botar a Mercosul, aquela placa nova, azul e branca E dá um trâmite do caramba galera pra fazer isso Porque tem que fazer vistoria, tem que mudar documento e dá uma baboseira Então o seu pai pediu pra mim tentar arrumar a placa Eu vou tentar arrumar aquela placa O que que deu Miniscrito? Fui pular, bati o cotovelo Bati o cotovelo e caí aqui descosta Deu choque? Não Vaga Miniscrito, tem uma coisa que pode te apresentar, mas eu tô falando pra galera Eu tenho que arrumar O que que era que o seu Paulo falou? Isso daqui também É não, a tábua tá solta por dentro Aqui ó Se liga Aí Ela furou, eu tenho que botar uma rela Mas isso aí é rapidinho Então eu vou arrumar isso aqui Miniscrito, não vou gravar porque vai ser um servicinho rápido Mas eu tenho que te apresentar uma coisa Fica aí tá? Fica aí Miniscrito Eu vou lá colocar ele numa posição top pra te apresentar tá? Galera, ele Obviamente ele já viu né? Que a bike dele tá aqui Mas eu quero botar no sol pra apresentar pra ele E ele não sabe galera, eu não falei ainda Mas eu nem andei com o Minigipo, vocês sabem Porque só tava chovendo E eu vou deixar ele dar a primeira volta Depois da minha forma Então eu vou botar ele lá no sol E vou chamar o Miniscrito Pra fazer uma avaliação Ver o que ele acha do Minigip 2.0 Fechou rapazada Botei num ponto estratégico aqui No sol Se liga como ficou top essa pintura galera No sol Ficou muito da hora essa cor do Minigip Olha o Miniscrito Olha o Miniscrito Já se escondeu Vem cá Corre Quero te mostrar uma coisa Corre Aquilo ali é um novo Minigip que eu comprei Ô Miniscrito Ninguém vai cair nessa Já vira tua bike ali Óbvio que já vi esse Minigip Minigip O Miniscrito tenta atuar ainda né galera Não mas eu quero te mostrar ele no sol Porque lá tava escuro Se liga como ficou nem ouvi ele no sol Primeira vez que eu vejo ele no sol O que que eu achasse da pintura Era o mais certo Não o mais certo tu ir lá olhar e Calar-te Cala-te Vai lá o Miniscrito é o perito Vamos ver que nota que ele vai dar de avaliação Ó aqui acho que eu falo tudo que eu fiz Miniscrito Ó primeiramente Pintei o chassi todo Daí pintei o banco Pintei o fundo Asfalho Tudo de novo Depois pintei as rodas De preto Pintei aqui por dentro Esse acabamento do para-lama Daí pintei aqui O para-choque né Pintei barra e direção Pintei tudo E depois Ah pintei isso aqui também O engate eu pintei Que era enferrujado Lembra? Uhum E por último Eu fiz a pintura da carroceria Tirei aqueles adesivos que tinha e pintei Só deixei o da frente né Que é o do farol Ah e outra coisa Vamos ver se tu percebe o que eu fiz De diferente Tanque Tanque Baixei o tanque Ali ficou melhor né Para não coisar gasolina Sim derramava Tu lembra que derramava e tirava tinta Agora não tem mais perigo E aqui ficou mais firme do que lá em cima Só que eu queria botar um tanquezinho maior né Mas por enquanto vai ficar esse Até aqui Miniscrito Ó nosso galãozinho em reserva Botei a tampinha preta Para combinar com o banco Ficou bonito né Ó por baixo Até ia pintar de preto Miniscrito Para lá no baixo Mas eu achei bonito Assim verde E eu deixei A única coisa que falta ainda Que eu falei para a galera Que eu ia fazer e não fiz É tirar esse rolante E consertar Vou emaçar ele né Lixar e pintar de novo Para ele ficar igual novo Mas ficou da hora né Miniscrito Que nota tu dá? Um e o zero Isso daqui é o zero Que que tá isso? Tá bom então Não aqui na câmera Tá ao contrário Isso Aí agora sim Pronto Ah dá um 10? Ah fechou então Passou né Miniscrito Só porque tu desce uma nota 10 Eu vou deixar tu dar o primeiro rolê Com o Minigip Vai Pode dar Só que tem que tirar daí né Se tu conseguir Morreu Vira pra cá agora Vai pra frente Tem que botar a direção hidráulica Miniscrito Nega 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 Ó Miniscrito Só não passa na lama Passa bem devagarinho Para não sujar Porque Tu vai ser o primeiro A andar com esse mini jamb Oi ó Já quebrasse Bem eu né Cocô de passarinho Que salvei a tua calça aí Vai lá Vai lá Aqui também Reforcei o clam Que era tudo mole Refiz a fibra toda Enchi aqui ó Pega e bota a mão debaixo Pra tu ver Enchi tudo de resina Só que tá molhado ainda Enchi tudo de resina Meu Deus Estou forte isso aí cara Agora pode levantar aí Pode levantar tranquilo aqui ó Que ele não estrala mais a fibra Vai até lá no cavalo Que lá tem só o Miniscrito Vamos lá pra ver melhor ele É cachaça Nem uma bota né Pra andar mas Bilbo fumaceira Tá vendo uma Thumb Com uma câmera invisível Miniscrito Como é que ficou a foto Deixa eu ver É pegou um pouquinho É porque daí pega o sol né Deixa eu ver Não tá bom Pode tirar Fechou Vamos lá Miniscrito Tem outra missão pra nós Hoje ainda Então mas aí o que cachaça Pra andar ficou igual né Mas Só que Quer dizer Ficou igual não Porque nós estávamos andando Sem a bolha Estava ruim de andar né Só no ferro ali Do chassi Tinha medo Parecia que ia cair fora né E a cor Miniscrito Acertei O bom é que agora Bateu pegou neta Eu consigo bater de primeira vez Sim A cor o que cachaça Aprovada Ficou bonito esse verde né Só falta fazer ainda Até Vocês aí de casa Já comentaram né galera Falta eu fazer ainda A estrela branca Vem aqui pra tu ver A frente o sol Top né Imagina tu chegar na escola Com ele Miniscrito Será que fazer uma moral Não é Miniscrito O que falta aqui É a estrelinha branca né Fazer uma aqui E uma aqui atrás Só que eu vou ter que mandar Fazer um decalque Com adesivo Pra mim pintar Porque Tem que ser uma coisa bonita Aquela estrela que eu fui pro FUCA Eu fui no papelão Ficou uma bosta né Quero fazer uma coisinha bonita aqui Ou já comprei aqueles adesivinhos né É também dava de colar o adesivo Em vez de pintar Mas eu acho que pintado Ia ficar mais legal Eu até comprei um esprei branco fosco Eu acho que ficaria mais legal pintado Não sei É ia aparecer mais Sim A única coisa que não combina mais agora É a carretinha do Minijip né Não Tinha que pintar de preto Então mas tu viu que o assoalho dela já tá podre né Eu tava pensando em reformar ela toda Daí pintar também Deixar ela nova Trocar a madeira de baixo Trocar tudo As tábuas As dos lados acho que não precisa Os ferros né Os ferros tão bons Não os ferros tão bons E eu até pensei em cortar um pouco o cambão dela Que ela é muito longa Já tira um pouco de peso E aquele ferro também né Do engate ali É Então galera Se vocês querem esse projeto Da reforma da carretinha do Minijip Deixem nos comentários Que eu vou ter que fazer galera Porque agora não vai mais combinar Aquela carretinha com ele E na verdade aquele assoalho já tá podre Já tá abrindo buraco Então eu vou ter que reformar de qualquer jeito Mas aí pintar nas cores aqui né Vai ficar top Pintar o ferro de verde E as tábuas de preto E as rodas também As rodas já são pretas Eu até queria É Também dá o que fazer Mas levantar um pouquinho ela Que ela é muito baixa né Mas aí o dia que for reformar Dá pra tentar levantar o Minijip Também né Pra não solar mais É era uma né Botar umas molinhas pequenas Só que daí ele vai ficar Mais fácil de tombar né Tá então bora pra lá Minijip Tem outra missão pra nós Então tem uma ideia melhor Rebaixar Rebaixar Não rebaixar É também dá Mas aí ia ficar uma bosta E atolar mais Vai lá Minijip De primeira Ah não foi Tá pedalada sem vontade aí Tem que acelerar agora Ele tá quente Vai lá Ai Deu uma compressão Não foi meu dedo que bateu aqui Eu raspo E aí Vamos lá. Aprovado, né, Miniscrito? Fechou, então. O nosso perito Miniscrito aprovou nota 10 o Minigip. Então é porque realmente ficou bom, né, galera? Ainda quis me atropelar e se vaga, mano. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Apresentei o Minigip para o Miniscrito. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, galera, de deixar aquele like, que é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui. Valeu! Quaca! Pura! Pura! Pura!